A campanha do grupo de ciclismo Pato Branco, em parceria com o Emo Núcleo, motivando as pessoas para a doação de sangue, deu excelente resultado neste mês de maio. O grupo de ciclistas se comprometeu a transformar cada bolsa de sangue em um circuito turístico de pedal aberto à comunidade de ciclistas que desejar participar. Nós já tínhamos essa ideia que nós tínhamos que completar todo esse percurso, né? Então nós já viemos, já vem um treinamento já de aparecida, então ainda a gente já está um pouco afiado ainda, né Ivan? E vamos ter, cabe mais ainda, a gente está preparado. O desafio dos ciclistas, vamos lembrar, era um quilômetro de pedal para cada bolsa de sangue coletada. Foram 411, representando então um pedal de 411 quilômetros. Agora é só definir o trajeto para pagar a promessa. O trajeto para o passeio ainda será definido pelo grupo. A gente vai dar um mergulhão para o sul, eu acho. A gente está estudando algumas alternativas, mas eu creio que vai ser para o sul essa vez. E uma viagem maravilhosa aí que a gente logo vai postar nas redes sociais. A coordenadora do Hemo Núcleo de Pato Branco, a enfermeira Silvia Barbosa Pecinha Costa, disse que iniciativas assim são motivadoras para o trabalho da equipe e fundamentais para a manutenção do estoque de sangue. Foi num momento muito propício que caiu a temperatura muito nesses últimos dias e com isso a gente tende a ter uma diminuição do número de doadores. E campanhas como essa nos ajudam demais porque movimentam, movimentam a nossa unidade, façam com que as pessoas sempre lembrem do ato de doação de sangue e com todo esse momento de fazer os meninos pedalar quanto mais melhor.